E aí, muito bonito, né? Chegar atrás do lago, tia! Pronto! Ah, vocês querem ver o que a gente gravou? Aqui? Querem ver? Então, tá começando a Ecoarte aqui pela TV Vamos assistir o melhor das nossas reportagens de hoje Comigo, Sérgio Lacerda, produção Sérgio Lucas Ecoarte, são as nossas expedições pelas comunidades ribeirinhas Amapá, Pará, enfim divulgando na TV, diariamente e pelo Youtube, no Arte TV são mais de 15 canais de vez em quando eu menciono e inscreva-se no nosso canal Arte TV ART Aqui é Igarapé do Lago Então, inscreva-se no Arte TV Igarapé do Lago No Arte TV Bailique Arte TV Serra do Navio, enfim Tá bom? E dê um like Obrigado aí Olha a beleza do lugar Tá pesado mesmo? sim E aí Obrigado.